Oi povo, tudo bom? Eu sou a Karina, esse é o meu canal Vem Cá. Estamos aqui hoje para mais um episódio de Fui Lá. Estamos em Nova York, mais especificamente no Central Park. Vamos ficar aqui alguns dias e daqui a gente vai para Orlando e Atlanta e eu vou mostrar um pouquinho de tudo para vocês. Já está de tarde que eu estou gravando isso aqui, mas fiquem com uma pequena retrospectiva do que já aconteceu hoje. Esse voo de ir do Rio para Nova York é a primeira vez que eu estou fazendo voo longo e sendo vegana. Aí a gente pediu no site a refeição especial, o vegetarian meal é um tipo específico, coisa integral. Esse negocinho eu não sei se é de soja, parece, ou de tomate, com os leguminhos, vegetais. Já tem um pãozinho, geleinha, de porão, salada, salada de fruta, não bagulho. E eu recebi antes de tudo o mundo. A saladinha com alface, bebeiro, leitinho e tomate. O café da manhã, veio um saluichinho, saladinha chiquinha. Aqui ela é a ponte que você vai para Long Island. Os apartamentos são pequenos, então não tem como você... Olá, acabamos de sair do táxi aqui em Eastside, em Manhattan. Espera aí que eu já volto. O café da manhã, o café da manhã, o café da manhã, o café da manhã. Aquelas escadinhas clássicas dos filmes. A gente está aqui em Eastside, que é onde é o apartamento da amiga da minha mãe, que é onde a gente está ficando. Estamos dando uma voltinha no quarteirão. Pois eu já estou me sentindo num filme, meninas. Essas ruasinhas com esses prédinhos, escadinhas na frente. Tradicionalíssimo. Parei aqui e vi, tive que ir filmando. Olha, White Walker, de Game of Thrones. Johnny Walker. Amei. E os canteirinhos da rua estão enfeitados por Halloween. Chegando no Central Park, vamos dar uma voltinha. Muito lindo o Central Park. A gente viu aqui agora que esse pedaço aqui vai ser a rota da maratona de Nova York. E estaremos aqui para ver no domingo. Eu já tinha visto alguma coisa sobre isso, mas acho que as pessoas pagam para deixar homenagem para entes queridos aqui nos banquinhos do Central Park. Tem várias mensagens em todos os bancos. Legal. E os prédios aqui são tão lindos, ainda mais com essas árvores maravilhosas de outono. E acho que aqui deve ser a parte que tem aqueles laguinhos. Essa escadinha aqui para a gente subir. Gente, subimos a escadinha aqui. Tem uma visão panorâmica linda do outro lado do parque. É muito lindo, pessoal, bem-tendo. Não sei se o vídeo está tão lindo assim. Eu amei. Achei cookies veganos na Morton Williams, da Fresh Marketplace. Vamos ver se é bom. Oi, povo. Começando mais um dia. A gente está saindo de casa tarde, quase na hora do almoço já. Tem aqui uma musiquinha ao vivo rolando no metrô. A gente vai olhar umas lojas perto da Times Square. Temos aqui um mapa gigante do metrô. Minha mãe gosta de papel. E vamos começar mais um dia. Vem cá. Já saiu do metrô aqui numa rua móvel. Mesmo mais um dia em cima que talvez seja... Não. Ali é a Broadway. Meninas, estamos na Broadway. Estamos mais no downtown. Então é mais cheio aqui do que no outro lugar que a gente estava. As luzes brilhando lá no céu da Broadway. Ainda tem umas decorações de Halloween por aqui. A amiga de mamãe falou pra gente que quando a abóbora está inteirinha, ela é pra adorno de Thanksgiving, de adiação de graça. Só quando ela está com enfeite assim, assustador, que ela é pro Halloween. Então eu estava enganada. Era o Empire State mesmo. Meninas, eu acertei. Ele é grande mesmo. A gente veio almoçar no Chicano. E aqui o nosso pratinho. O meu legão. Jesus toma conta. O tamanho dessa mesa. A gente estava em downtown na 34th Street pra ver umas lojas de casaco e etc. Agora a gente está subindo pra uptown de novo, na direção de a final. E estamos na quinta avenida. As avenidas são mais largas e mais movimentadas do que as ruas, obviamente. A biblioteca pública de Nova York aqui. Uou! Enorme! Que lindo! Temos um prédio já decoradinho de Natal que eu imagino que a noite acenda as luzes. Deve ficar bem bonito. Na frente tem uma igrejinha gótica. E a St. Patrick's Cathedral. Olha que linda! As árvorezinhas de Natal. Temos em uma estátua de Atlas. Em frente à Catedral. Acho legal o censo de infinito que as ruas e avenidas sendo todas esquadripiladinhas dão. Porque elas não têm fim, em tese. Porque elas se cortam assim, direto. A lojinha da Microsoft aqui no meio do caminho. Aí bem em frente à torre, meninas, temos aqui Bottoms Antitrump. Olha que coisa linda! Chegando! Gente, eu só conheci a lojinha dentro de shopping. Isso aqui é um parqueirão quase inteiro, só da época. A gente estava falando com o atendente e essa loja funciona 24 horas por dia, todos os dias. precisar trazer um negócio para consertar ou comprar um telefone duas horas da manhã para chegar. Parece que é dentro do Central Park. Mas ainda não sei o que é. Parece que é alguma coisa da maratona que vai acontecer do mesmo. Acho que Mr. Splinter está fazendo churrasse. Aqui na rua 57 com a 7ª avenida, achamos o Carnegie Hall, prédio famoso, né? Tem coisas ali em cartaz. Vai ter um concerto de uma fiesta de Taipei, chuleta. E aqui outros dois também. Olha aquela luzinha lá na frente. Time Square, baby! Começou a chover, mas já estamos chegando mais perto aqui do centro da Time Square. Já está ficando muito iluminado. Aqui a Square. Time Square. A caixa também. Fazendo check-in a Time Square, olha! Chegamos nessa praça com um chapariz bem bonito, que parece que tem a ver com o Rockefeller Center. Olha que lindo, tudo iluminado de noite. Realmente é a cidade que nunca adoram. E aqui a gente está chegando perto do Radio City Music Hall, que também tem shows, né? De música, como o nome diz. Parece que tem algum show de Natal acontecendo agora. Tem um negócio ali escrito da Tonight Show, starring Jimmy Fallon. E esse aqui é o Rockefeller Center, que é o estúdio da NBC. E a loja da Lego com a edição de Star Wars. Olha essas naves, que lindas! Olha os personagens. Olha os personagens nisso, que gracinha! Aqui eles também respeitam a regra de deixar a esquerda livre. Gente, é uma coisa muito difícil aqui lidar com o clima, com a temperatura. Porque dentro dos lugares aqui a gente é inclimatizado. Mas lá fora está ventando, chovendo. Aí eu estou com esse casaco aqui, porque ele é de pelinho. Dá para ver que é um pelinho. E ele corta vento. Então, do lado de fora, é tranquilo. Mas entra nas lojas, você torra! Muito quente. É difícil, hein? Tira, bota, tira, bota, tira, casaco, bota, casaco, tira, casaco, bota, casaco. Música 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 O que é o que é o que é?